Como votar nas eleições da Comissão Eleitoral, da Comissão Fiscal e da Diretoria do LACNIC? De acordo com o calendário eleitoral da eleição em curso, uma vez iniciado o período de votação online, cada organização do caderno eleitoral receberá a notificação para votar através do portal MILACNIC, exceto os associados do Brasil, que receberão a notificação via e-mail. De MILACNIC, o contato de membresia deve entrar em milacnic.lacnic.net e por meio do sino de notificações pendentes ou do menu membresia e submenu pendentes entrar no sistema de votação. No caso dos associados do Brasil, o link para entrar no sistema de votação será enviado para seu contato de membresia. Uma vez no sistema de votação, deverá selecionar o mesmo número de candidatos que o número de vagas a serem preenchidas. Vamos ver um exemplo em que há uma vaga para preencher e oito candidatos para essa vaga. Para selecionar o candidato, clique na foto e clique em votar. Para encerrar a votação, deverá clicar em confirmar. Você receberá a confirmação do sistema e por e-mail. Agora, vamos ver um outro exemplo em que há duas vagas para preencher e oito candidatos para essas vagas. Selecione os dois candidatos da sua escolha e clique em votar. Para encerrar a votação, deverá clicar em confirmar. Você receberá a confirmação do sistema e por e-mail. Importante! Antes de confirmar o voto, os dois candidatos deverão ser selecionados. No caso de selecionar apenas um candidato e quiser eleger dois, você deverá clicar em cancelar para selecionar o segundo e encerrar sua votação.